E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses peixes eu risco, deixa eu trabalhar Sem simpatia, tá ligado, mano? Sem simpatia Quem começa é o Mota Eu Eu quero ver, eu quero ver Levanta a mão, levanta a mão, cara Ai família, a vibe tá muito daora hoje, hein, mano Eu mato o cega De novo, de novo, de novo, de novo, mano Nem é coisa da Globo, mas vale a pena ver de novo Vou fazendo minha rima e você é um baba-ovo Decorou pra mim Vale a pena ver de novo Aí me responde, irmão Porque cê faz essas fitas E aí, essa rima agora chega e te irrita E o Mota chega e irrita Tipo um Hitman Então, agora eu mato o truta Não me irrite, man E quem deu vim te bater Vim te mata, agora sai Porque cê tá no Skly Com essa blusa do Fly E aí, tem mato o tru E agora é tipo Bygon Você tá moscando, cê é Pokémon Tipo Flygon Vem geral, ataque e resposta Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Ei, 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 ei Ah-ah-ah-ah-ah-ah Suave Esse cara quando abre a boca Pra mim não basta mesmo de um babaca Abre sua boca no primeiro round Pra ela falar que é decorada Deixa eu te falar uma parada Moca, então fica na sua Cê pode me matar Mas meu chério fica impregnado Nos quatro cantos da rua Ei, cê fala muita coisa Se liga agora eu vou ser o meu rapaz Nossa, todo pla, te atropelo Igual Jackson Five Ei, fica a atividade, se liga no papo com o som mais ligeiro Só quem assiste rádio aqui de São Paulo, apita aí a um motoqueiro Ei, tu fala muita coisa, vale a pena ver de novo CH te mostra que te bati no meio do povo Esse cara é muito ruim, acabou com a sua vida Vale a pena ver de novo, espírito de Nazaré, falsificado, Carminha E vamos lá! Barulho parece, mas tu morta! 1 a 0 CH, terminou começa pai, vai que vai! Se tiver canela russa, pode passar hidratante, o que vocês querem ver? E se tiver com CC, passar o desodorante, o que vocês querem ver? Fica suave na sua, moto agora acabar com a esperança Eu perdi pra você na outra, agora é minha hora da cobrança Cê pode falar muita coisa, dia da caça, dia do caçador Por isso a casa virou pedrador, cê se fudeu, pois seu dia chegou Ei, cê acha que vai bater de frente comigo? Na hora você é o meu inimigo Quando abre a boca pra mandar no trap, eu sei que você não é aguerrido Pode vir, neguim, no meio dessa plateia Você faz cara feia, afeta o gatilho, por isso que eu lanço ideia Ei, você quer falar as paradas? Por isso você não tem a rima nítida Eu faço freestyle improvisado, cê só faz mímica E aí, bota! Aaaaaaah! Uh, uh, uh Assim, 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 ó Ei, ei Prometo que é o último Nós no Bombapete, bota o Messi de volante O que vocês querem ver? E pra melhorar ainda, Roberto Carlos, atacante O que vocês querem ver? Não consegue, mano, fala de mímica Agora que eu falo que nunca compare E é melhor mímica, mano, deixa agora para o grande finale E cê não consegue, mano, fazendo a rima agora na frase Messi já tá de volante, então agora que eu falo É o grande finale E vim te bater agora, meu mano Agora que eu te mato, amigo Pra você eu faço cara feia, cara feia é fome Isso combina comigo Fazendo a rima, então Mato a rima agora nessa ideia Cê fala de ideia, mano Eu quero fazer um rap até ter dinheiro e comprar uma ideia Ideia é carro fazendo a rima afim Eu vou comprar uma ideia Porque na verdade você não é páreo pra mim Entendeu? Então agora fazendo a rima, então agora eu sumo E assumo Te mato, mano Já que é carro, eu sou Atila, mano Terceiro! 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 Ah, o leque! É terceiro round, CH começa Então vamos lá, DJ Dunga Sorta nós! Ae, todo mundo, mano Quem tá aqui nessa porra, nessa roda de freestyle aqui Joga a mão pro alto! Low, 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 low Low, 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 Low Eeey Eeey Vem com nós família Mota 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 Fica atividade Pois eu vou te contrariar Carro desde criança, minha família não tinha dinheiro para comprar E quando você rima comigo, você nunca pensa de acordo Subindo no carrinho de mão do meio da quebrada com sorriso no rosto Tudo bem mano, faço minha rima agora estompa Não quero carro, quero carrinho de mão não Só quero um carrinho de compra Cê não tá entendendo mano, te mato na improvisação Fui que na quebra da mano pra qualquer um Carrinho de compra é superação Falo pra tu irmão, hoje aqui solto a sussur Só quero que o irmão seja cobrado que foi valeado Ali no carro é cru Ei, homem é daqui falar Sem liga, sem tirista Você quer um carro, sou diferente e eu quero muita justiça É, mas ele foi morto no extra Faço minha rima agora se mudou Cê fala dica, eu fui pro cachorro E você passa pano pra estrangulador E responde irmão, mano agora que eu te mato Nessa fita eu mostro mano, matar você é mato E esse é meu ultimato Cê fala que eu sou cachorro, na moral você vai levar o pau Eu posso ser cachorro, é estilo cachorro Pensamento é racional Ei, quero ver se cê aguenta Se liga irmão, não atrapalha na minha vez Respeita, para de gesticulação Mas tudo bem mano, te mato aqui no fim E a gesticulação que eu faço é um artifício de um MC Se cê não consegue mano, fala de racional Chego a reveria Tá ligado, cê nunca se batizou nas águas sagradas da pia Deixa eu te falar Por isso você é um afobado Gesticula na favela Te apresento agora e o Javio cruzado Ei, merda que você fala Por isso não tem a conduta O que é de ano tem rima e flow Se você não tem um brinco de postura Mano, minha postura é mano Faço minha rima, então agora sim tá Te mato agora a postura que você tem E cê conhece com a liga sim tá Te mato meu rap, então Agora que eu falo isso, sinto Te mato mano, que você não consegue Muito, eu sinto Palmas pra essa batalha família Semifinal Mil grau Escolhe um só, não vou brigar com vocês Tô gente boa hoje Tô gente boa Para, não para assim mas do CH Mota Confirmando CH Mota Mota Segundo finalista da noite Palmas pro CH Quebrada Rupa